Música Livro de Gênesis, capítulo 11 Toda a terra com uma mesma língua E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala E aconteceu que partindo eles do oriente Acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali E disseram uns aos outros Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade E uma torre cujo cume toque nos céus E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados Sobre a face de toda a terra Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre Que os filhos dos homens edificavam E o Senhor disse, Eis que o povo é um E todos tem uma mesma língua E isto é o que começam a fazer E agora não haverá restrição para tudo o que eles Intentarem fazer O Senhor disse, Eis que o povo é um O Senhor disse, Eis que o povo é um O Senhor disse, Eis que o povo é um